Nós temos que respeitar a Constituição. Então, o Congresso Nacional, se agora está sendo discutido novamente através de um projeto de lei, de uma emenda constitucional, veja bem, eu estou cumprindo a Constituição que o meu país tem. Eu não posso cumprir a Constituição dos Estados Unidos. Eu não posso cumprir a Constituição da Itália. Nós temos que respeitar o poder constitucional. Por exemplo, o Congresso Nacional acaba de votar, olha, a melhor coisa do mundo no debate é você ouvir ideias ou ouvir lamúrias. É triste ver isso, mas assim, eu acho que para o amorista você tem que ter inteligência, só tem o mau humor. É o que o Chico Anís me falou uma vez. Mas eu concordo com você, vamos mudar a Constituição, não tem problema nenhum. Cacai, muito obrigado. Gostei dessa camisa sua. Quantos anos você tem? Eu tenho 63. Essa camisa deve ter uns 13. Você está bem, cara. Você está se cuidando aí, fazendo alguma plástica. É um outro negócio. Eu nunca fiz plástica. Quando você faz o que você gosta, quando você critica quem você quer criticar, quando você tem a coragem no enfrentamento. Por exemplo, o Moro era um herói nacional e eu dizia, vai cair. Quando você tira o pedido da cadeia, você fica jovem. Olha aqui, você absolve ou condena esse programa? Olha, eu... Parabéns. Você absolve ou condena esse programa? Não! Eu acho esse programa um programa quase perfeito. Ele tem três pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo. E você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. Isso tudo é alegria. Faz parte. O humorista, o humorista que tem mal-humor é tradicional. Agora que tem mal-humor e não tem inteligência, aí vocês são muito corajosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a você pela companhia. Como diria o Lavo de Carvalho, o ***. Um abraço, grato.